Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra mostrar pra vocês a nova base da Tracta, que é a base mate de média cobertura. A Tracta já havia lançado a base mate de alta cobertura, até fiz resenha pra vocês, vou deixar linkado aqui em cima. E agora eles lançaram também a média cobertura. A base promete ser oil free, tem vitamina E, tem secagem rápida, média cobertura, gente. Então assim, já estou com ela, já testei, eu vou contar tudo pra vocês. Vamos começar pela embalagem, a embalagem mudou, ela ficou menorzinha, mas ela ainda contém 40 gramas, tá? Então ela só ficou menorzinha e mais gordinha do que a antiga, que era assim, ó, tá? Já começamos com ponto negativo, a Tracta lançou somente 4 cores, então eu tenho aqui as outras cores também, olha. Essa é a 01, que é bem clara, essa daqui é a 02 e essa é a 04. Eu vou deixar pra vocês swatches lá no braço, lá no blog, tá? Foto pra vocês. Já adianto que as cores são diferentes, tá? A numeração é diferente. A base mate de alta cobertura, eu uso a cor 4. Agora eu escolhi a cor 3 dessa base nova de média cobertura. E deu certinho, tô usando agora, tá ok, assim, deu super certo. Pra mim, eu vou colocar as duas aqui, pra vocês verem a diferença. Essa daqui é a 3, de média cobertura, e essa é a 4, de alta cobertura. Ah, eu escolhi a 3 porque eu tô mais branca, obviamente, e a 4 ficou muito escura pra mim, então eu tive que escolher a 3 mesmo. Mas de alta cobertura eu prefiro usar a 4 mesmo, que daí fica certinho pra minha pele. A textura das duas bases é uma textura mais cremosa, como se fosse o mousse mesmo, porque ela tem uma pigmentação muito forte. Como vocês viram aqui, ó, eu apliquei uma gotinha só e ela rende muito, assim, se espalhar mais, ela rende mais ainda, olha. Então assim, ela tem realmente uma cobertura muito potente. Eu vou mostrar pra vocês aí a aplicação. Eu achei ela de realmente média cobertura pra alta, assim, ela tem uma boa pigmentação mesmo, cobre bastante. Mas não cobre tanto quanto a de alta cobertura, tá? Essa de alta cobertura é, assim, um reboco total, assim. Reboca mesmo, você fica boneca, assim. Já de média cobertura eu senti a minha pele mais natural, mais leve, assim, sabe? Mesmo com cobertura potente. Tô usando agora, eu vou aproximar pra vocês. Vocês ainda conseguem ver algumas pintinhas que eu tenho. Então ela, assim, ela deixa a sua pele bonita, uniforme, né? Mas não deixa totalmente rebocão, assim, sabe? Também ela fica mate, tá? Agora ela já secou. Ela demora um pouquinho pra secar, mas ela ainda rebate luz em alguns cantos do rosto. Então isso eu acho que deixa um ponto super natural. Ignorem que eu tô com iluminador e tal, mas eu acho que ela não fica totalmente cara de cera, assim. Então isso já foi legal. Eu peguei aqui um papel pra gente ver a transferência, tá? Eu tô passando aqui embaixo porque foi em lugares que eu não passei pó, tá? E ela quase não transfere, gente. Ela transfere muito pouquinho. Ela realmente seca mate. Deixa eu passar aqui no nariz. Ela realmente seca mate. Mas eu acho que, assim, eu sempre ainda prefiro passar um pozinho por cima pra ficar tranquilo, sabe? O cheiro da base é bem ok, assim, não tem aquele cheiro muito forte de química. Tanto dessa nova quanto da alta cobertura. Tem um cheiro normal, assim, não incomoda, tá? Também não arde os olhos. Isso é bem legal. Sobre acumular nas linhas. Quem tem muita linha de expressão, eu acho que vai acumular sim, tá? Eu tenho algumas linhas aqui, assim, ó. Sabe quando a gente sorri? Aí tem algumas linhas aqui na parte do olho e tal. E ela dá uma acumuladinha, assim, conforme passa o tempo, tá? Mas ela não acumula tanto quanto a de alta cobertura. Que era realmente mais grossa, mais carregada e acumulava mais. Essa já deu uma amenizada, já acumula menos. E acaba acumulando depois de algumas horas só, sabe? Eu acho que a Tracta deveria lançar mais cores, né? Principalmente com a pele negra. Porque tá faltando, gente. Eu acho que as meninas iam amar. Vamos rezar pra que eles lancem. Porque, realmente, só quatro cores de base fica bem, né? Limitado. Em relação à duração, eu achei ela boa. Só que ela não resiste tanto, 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 assim, a suor, ao calor e à água. Ela começa, assim, a dar... Você começa a transpirar e ela começa a transferir mais. Se você for, por acaso, se secar, assim, se você estiver suando, ela vai sair no papel, entendeu? Então, é só nesse quesito mesmo. Eu acho que um dia muito, muito quente, já vou preferir usar outras coisas, assim, sabe? Do que usar ela. Mas, em dias, mais ou menos, e frio, assim, ela vai ser perfeita, maravilhosa. Eu acho que vai ser ótima pra festas. Tô aqui me vendo, né? Agora, assim... Eu sairia de dia, assim, num evento de dia com ela. Eu não me sinto tão carregada quanto eu me sentia com a alta cobertura, tá? Então, eu acho que dá, se você gosta de base, se você ama usar base no dia a dia ou em qualquer evento, eu acho que vai dar, sim, pra você usar essa tranquilamente, sem você parecer muito rebocada, muito maquiada, sabe? E eu gostei bastante desse efeito. Eles acertaram nessa proposta de média cobertura. Quem achou muito pesada a alta cobertura, eu acho que você vai gostar dessa média cobertura, tá? Essa base já tá sendo vendida em algumas lojas. Eu vi meninas que compraram, assim, lojinhas de bairro e tal, 25 de março, essas coisas, por 20, 20 e pouquinho, 25 reais. E eu já vi online na loja Super Gloss, eu vou deixar o link pra vocês, que tá custando em torno de 30 reais. Eu acho que é um preço bem bacana pela qualidade da base. Maravilhosa, não me deu nenhum tipo de alergia, como eu disse, não ardeu meus olhos. Vocês podem ver no antes e depois, ela cobre mesmo. É uma média alta cobertura, sabe? Com um toque mais leve, mais suave do que a alta cobertura, né? Que era mais carregadona mesmo, que eu, particularmente, só uso pra eventos ou pra alguma sessão de fotos que eu quero que a pele fique muito pá, assim, sabe? Aí eu uso de alta cobertura. Quanto essa, quanto a de alta cobertura, não estoura no flash, tá? Então, eu já fiz alguns testes tirando foto, assim, com flash e ela ficou tranquila, normal. Até sair com ela, fui no show. Esses dias fui num show, assim, a gente tirou foto e tal, na balada, no escurão. E ficou tranquila, assim, não tive, não fiquei com cara de fantasma. Então, mas claro que flash é uma coisa, assim, muito... Tem alguns flash que são mais fortes, outros mais fracos. Mas, assim, comigo, até agora eu não senti que ela estoura, tá? Então, é essa a minha opinião sobre a base. Eu adorei, eu acho que a Tracta acertou. Só falta lançarem mais cores. O preço tá bacana pela qualidade da base. Me conta aqui embaixo se você já testou as bases da Tracta, o que você achou. Se já testou essa de média cobertura, né? Se inscreva aqui no meu canal pra quem não é inscrito. Dá o seu joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau!